Bom dia! Laude Sábado. Seja um apoiador do canal. As doações a partir de R$ 2,00 estão concorrendo ao livro Confissões de Santo Agostinho. Liturgia em Família, arroba gmail.com. Use este código PIX para fazer uma doação. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de seu repouso. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de seu repouso. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o recheio do que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria. E o celebramos. Na verdade, o Senhor, o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. Uma área dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos amoldaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e exulemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouçamos hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos, vejo o chume aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe vendei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de seu repouso. Ouçamos hoje a voz de nosso Deus para entrarmos no lugar de seu repouso. Anunciamos de manhã a Vossa bondade e o Vosso amor fiel a noite inteira. Anunciamos de manhã a Vossa bondade e o Vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos em louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar de manhã a Vossa bondade e o Vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de descordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrasteis, ó Senhor, com Vossos feitos e rejubilo de alegria em Vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são Vossas obras, quão profundos são os Vossos pensamentos. Só um homem insensato não entende, só o estulto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como erva ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excesso eternamente. Eis que os Vossos inimigos, ó Senhor, eis que os Vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores são todos dispersados. Vós me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante, posso olhar meus inimigos. Vitorioso escuta a voz de seus inimigos. O justo crescerá como a palmeira. Florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados. Nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciamos de manhã Vossa bondade e o Vosso amor fiel a noite inteira. Anunciamos de manhã Vossa bondade e o Vosso amor fiel a noite inteira. Vim de todos e dá glória ao nosso Deus. Vim de todos e dá glória ao nosso Deus. Ó céus, vim de escutar e eu vou falar. Ouça a terra as palavras de meus lábios. Minha doutrina se derrame como chuva. Minha palavra se espalhe como vale. Como torrentes que transbordam sobre a relva e aguaceiros a cair sobre as plantas. O nome do Senhor vou invocar. Vim de todos e dá glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Seus caminhos, todos eles, são justiça. É Ele o Deus fiel sem falsidade. O Deus justo, sempre reto em seu agir. Os filhos seus degenerados ofenderam esta raça corrompida e depravada. É assim que agradeceis ao Senhor Deus, povo louco, povo estulto e insensato. Não é Ele o teu Pai que te gerou? O Criador que te formou e te sustenta? Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu Pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. Quando o Altíssimo os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão. As fronteiras das nações ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo e Jacó foi a porção de sua herança. Foi num deserto que o Senhor achou seu povo, num lugar de solidão desoladora. Cercou-o de cuidados e carinhos e guardou-o como a pupila de seus olhos. Como a águia joaçando sobre o ninho, incita os seus filhotes a voar. Ele estendeu as suas asas e o tomou. E levou-o carregado sobre elas. O Senhor somente Ele foi seu guia. E jamais um outro Deus com Ele estava. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de todos e dê glória ao nosso Deus. Vim de todos e dê glória ao nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Desdobraste-os nos céus Vossa glória com grandeza e esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de criança que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio, contemplando esses céus que prasmaste e formaste escondido de artista. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, o que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os poes e os rebanhos, todo gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Do livro do profeta Oséias. Eis o que diz o Senhor, pois eu serei como a leoa para Efraim, como filhote de leão para a casa de Judá. Eu, eu mesmo farei a presa, irei e agarrá-la-ei, e ninguém a tomará. Irei de volta para o meu lugar, até que tenham cumprido as penas, e queiram encontrar-se comigo, procurando-me em suas aflições. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em dois dias nos dará vida, e ao terceiro dia há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, Ele virá até nós, como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com palavras de minha boca, mas como luz expandem-se os meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mas eles violaram o pacto em Adão, e neste lugar transgrediram a minha lei. Galahad é a cidade de malfeitores manchada de sangue. O grupo de sacerdotes é como uma quadrilha de salteadores. Eles matam na estrada. Os que viajam a Siquem entregam-se ao crime teimosamente. Na casa de Israel vi algo horrível, as obscenidades de Efraim, de que Israel se contaminou. Mas para ti também, Judá, está reservada uma colheita de sofrimentos. Quando eu fizer mudar a sorte do meu povo, quando eu quis curar Israel, manifestou-se a maldade de Efraim e a perversidade da Samaria, pois praticavam a mentira. Um ladrão ataca por dentro e o bando assalta por fora. Não dizem para si mesmos que eu lembro de toda a sua maldade. Agora estão cercados por suas obras, consumadas diante de mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de vós eu aprendei o que quer dizer. Eu não quero oferenda e sacrifício, quero amor e a ciência do Senhor. Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o valho que depressa se dissipa. Eu não quero oferenda e sacrifício, quero amor e a ciência do Senhor. Do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo, Deus não queria dos israelitas sacrifícios holocaustos, mas fé, obediência e justiça em vista da salvação. Manifestando a sua vontade pelo profeta Oséias, Deus lhe dizia, quero a misericórdia mais que o sacrifício e o conhecimento de Deus acima dos holocaustos. Também nosso Senhor advertia-os sobre o mesmo ao dizer, se soubesseis o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, nunca condenariais inocentes. Dava testemunho de que os profetas proclamavam a verdade e lhes censuravam a insensatez da culpa, prescrevendo a seus discípulos oferecer a Deus primícias vindas de suas criaturas, não por delas precisar, mas para que não fossem eles estéreis nem ingratos. Tomou dentre as criaturas o pão, deu graças e disse, Isto é o meu corpo, o mesmo com o cálice, também criatura como nós, declarou ser seu sangue e indicou a nova oblação da nova aliança. Recebendo-a dos apóstolos, a igreja em todo o mundo a oferece a Deus, aquele que nos concede o alimento, primícias de seus dons do Novo Testamento. Sobre ela, Malaquias, um dos doze profetas, assim se exprimiu. Minha benevolência não está em vós, diz o Senhor Onipotente, e não aceitarei sacrifícios de vossas mãos, porque do nascente ao poente meu nome será glorificado entre as nações em todo lugar. Haverá incenso oferecido a meu nome e um sacrifício puro, porque grande entre os povos é meu nome, diz o Senhor Onipotente. Com toda a evidência, dá a entender que o primeiro povo cessará de oferecer a Deus, mas que em todo lugar se lhe oferecerá um sacrifício que será puro, e todas as nações glorificarão seu nome. Que nome é este glorificado pelas nações? Haverá outro que não o do nosso Senhor, por quem o Pai é glorificado e glorificado o homem? E sendo do seu Filho, por ele feito homem, chama o seu. É como se um rei pintasse a imagem de seu Filho. Com razão, diria ser sua de duas maneiras. É de seu Filho, e ele próprio a faz. Assim, o nome de Jesus Cristo, glorificado na igreja por todo o universo, o Pai declara ser seu, porque é de seu Filho, e por ter sido ele próprio a gravá-lo, e a dá-lo para a salvação dos homens. Já que o nome do Filho é o próprio do Pai, e a igreja faz a oblação ao Pai, onipotente por Jesus Cristo, diz-se com razão nos dois sentidos. E em todo lugar se oferecerá incenso a meu nome, e sacrifício puro. O incenso, João, no Apocalipse, diz-se em as orações dos santos. Isto é o meu corpo entregue por vós, este cálice é a nova aliança em meu sangue, por vós derramado. Fazer isto, diz Cristo, cada vez que o fizerdes em memória de mim. O meu pão vim de comer, bebei meu vinho misturado. Fazer isto, diz Cristo, cada vez que o fizerdes em memória de mim. A alegria cantará sobre meus lábios, e a minha alma libertada exultará. A alegria cantará sobre meus lábios, e a minha alma libertada exultará. Também celebrarei vossa justiça, e a minha alma libertada exultará. Agora é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. A alegria cantará sobre meus lábios, e a minha alma libertada exultará. Do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, Gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui um menino. Então Jesus o ameaçou, e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, Se vós tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guiai nossos passos no caminho da paz. Guiai nossos passos no caminho da paz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos os profetas dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostramos ele, e recorda o nosso pai, recordando a sua santa manhã. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que o libertador do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andando à frente do Senhor, para apanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar a sua nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Guiai nossos passos no caminho da paz. Guiai nossos passos no caminho da paz. Celebremos a bondade e a sabedoria de Jesus Cristo, que quer ser amado e servido em todos os nossos irmãos e irmãs, principalmente nos que sofrem, e lhe peçamos, Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Recordamos, Senhor, nesta manhã, a Vossa ressurreição, e vos pedimos que estendais à humanidade inteira os benefícios da Vossa redenção. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Fazei, Senhor, que demos hoje bom testemunho de vós e por Vossa intermédio ofereçamos ao Pai um sacrifício santo e agradável. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Ensinai-nos, Senhor, a descobrir a Vossa imagem em todos os seres humanos e a vos servir em cada um deles. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Cristo, o verdadeiro tronco da videira, do qual somos os ramos, fortalecei a nossa união convosco para produzirmos muitos frutos e glorificarmos a Deus Pai. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Por Maria Vieira, Francisca Alves e Valdomira Lisboa, que o Senhor lhes conceda o cêntuplo. Gratidão pela proteção e saúde e pelo trabalho e carinho. Pela saúde de Nauzira Matos e de sua família. Obrigado por mais um ano de vida. Abençoa o Senhor Anderson Michel e toda a sua família. Deus abençoe a todos que celebram os laudes. Rezemos. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com Deus. Cantem vossa glória, Senhor. Os nossos lábios, cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para a voz se oriente também em todo o nosso viver. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. e inscreva-se no canal.